velho, olha. Mano, eu tô muito feio, velho. Que porra é essa? Gente, o que aconteceu com o Jean Mago? Rapaziada, esse menino virou, mano, esse cara. O LOL destrói as pessoas. O LOL destrói, destrói. Mano, o que aconteceu, velho? Mano, olha a carinha dele, mano. Olha a carinha desse menino. Que porra é essa? Menino fofo, mano, com a pele de bebê do nada, mano. O cara virou... Meu Deus, velho, o Fiuk, tá ligado? Rapaziada. Olha a carinha desse menino de aparelho, mano. Que tristeza, coitado. Sugou a alma do moleque. Ai, mano, isso aqui é quando ele começou a fazer live com 14 anos, se pá, né? E aqui é ele já na puberdade, né? Gente, mas isso na puberdade já é só uns 20 anos. O cara é mais competitivo, sem querer zaralhar.